Candidato Sebastião, nós temos nos esforçado para fazer um debate de ideias e de alto nível nesse segundo turno. Acho que é o mínimo que devemos a Porto Alegre, como os dois escolhidos, para estarem no segundo turno. Mas é verdade que na TV e nos debates o alto nível está sendo mantido? Na internet existe muita mentira. Nas redes sociais, alguns apoiadores seus espalham mentiras horrorosas a meu respeito, como é o caso, por exemplo, do deputado Bibo Nunes e mesmo do deputado Walter Nalgenstein, que cometeu um ato de racismo recentemente. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que a senhora deveria formalizar o que o senhor está dizendo aqui, porque eu quero dizer o seguinte, se a senhora tem alguma denúncia, a senhora deveria formalizá-la. Aliás, eu solicito à justiça que requisite esse vídeo e abra um procedimento, porque a senhora acabou de fazer uma denúncia aqui. Muito obrigada. Vai ser de grande valia, já que a justiça já derrubou mais de meio milhão de notícias falsas a meu respeito, só no primeiro turno. Lamento muitíssimo ter me tornado uma especialista, coordeno inclusive o trabalho de um instituto, que se chama E Se Fosse Você? Escrevi um livro sobre isso. E Se Fosse Você? Sobrevivendo às Redes de Ódio e Fake News. Eu quero falar para o senhor e para a senhora o que eu defendo. Eu defendo eleições limpas e defendo que a nossa cidade possa dialogar. Nós precisamos entender que a cidade é sim um território de conflito e que cabe à prefeita mediar esses conflitos. Eu vou ser uma prefeita que garante o diálogo, mas que toma decisões.